Vamos fazer aqui os últimos takes, olha só... Será Mardia? Será Mardia? É, isto é Mardia. Não, nada a ver. Bolinha! Os pretos estão todos a descresões em bico. Está aqui para poder largar o meio das flores. Isso é Mardia. Isso tudo é Mardia, não tem muita coisa. Isso é Mardia. Isso é Mardia. A CIDADE NO BRASIL E cá estamos nós, novamente, de bolho, mesmo, com esta paisagem espetacular. O catamarã está ali ao fundo. É o novo modelo que nós vamos levar para Portugal, para as provas. Aquilo é o catamarã. Mas temos ali um que estamos em negociações, que é este aqui. Está lá em um gajo. Está lá em um barcozinho, há patrão, e há de cima, um pão de branco. Passou aí por... Cheio de moral. Casadinho, caralho, vidinha sossegada. Não liga para eles. Tu e mais dois ou três, peraí. Para os outros meninos. Onde é que é o outro popular daqui a parouro? Onde é que a altura não se fazia? Não? Pouco. Muito pouco. Nada. Nada. A primeira também não faço nada. Não pode ter pessoal que eu faço assim, porque se eu for aqui para Moçambique, em Guadalupe, não, não, não. Eu acredito que sim, essas. Sim. Agora, não me lembro da malta andar carregada por esta boca. Não, mas este do malário é sempre que eu estou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eita! Está super! Eita! Eita! Está super! O que é isso? 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 Forza! Well, que é isso? Forza! Obrigado. 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 Obrigado.